Agora dê a notícia que o mestre pediu. Pois não, agora sim, deixa eu falar, o mestre mandou. Lucas Lima ficou de fora da partida de ontem por conta de uma forte gripe, não tomou vacina, né? Mas nem por isso deixou de dominar as manchetes, já que ele participou de uma mesa de pôquer com o amigo Neymar, em que teria revelado que vai para o Barcelona. Mas o Santos deve fazer jogo duro para liberar o atleta, hein? Essa notícia a gente traz para você como destaque do site gazetesportiva.com. Barcelona e Lucas Lima ainda não chegaram a assinar um pré-contrato para que o jogador se apresente em janeiro de 2018, mas o Santos já se movimentou nos bastidores e irá acionar a FIFA para denunciar um possível aliciamento do time catalão ao camisa 10 Santista. A diretoria do Peixe entende que o Barça está descumprindo o regulamento da FIFA, já que vem sondando o meia antes de 1º de julho. Ah, para, vai. Quando ele poderá assinar um pré-contrato. Após a saída de Neymar em 2013, Santos e Barcelona também travaram uma briga na justiça. Na ocasião, o Alvinegro também entendeu que o time catalão assediou a joia antes do tempo, permitindo, permitindo aí pela FIFA, né? Vale lembrar que o pai do craque barcelonista é quem vem intermediando as negociações com o Lucas Lima. O contrato do Lucas Lima com o Santos vence no dia 31 de dezembro. O presidente Modesto Roma Júnior já fez uma oferta de renovação, mas o meia ainda não se posicionou. Internamente, os dirigentes do Alvinegro já tratam a saída de Lucas Lima como certa. Agora, vocês não acham que é muito mimimido, Santos? Eu tenho o maior respeito pelo presidente do Santos Modesto Roma, sensato ali. Ele foi muito sensato quando deu uma declaração sobre a condição do Lucas Lima, que o Santos não estava perdendo dinheiro, que fez o investimento no jogador, que rendeu ao clube o futebol esperado. Agora, tem essa história do Gilvânio, do indo para o Flamengo, que tem clausa, que não sei o que lá. E aí vai acusar o Barcelona de... É infantil demais, isso é ridículo. Olha, você não pode ligar para ele, você não pode olhar para ele. Porque a partir de 1º de julho, faltam o quê? 10 dias. Aí ele vai estar livre para assinar, então... Isso aí é por causa do pai do... Do Neymar. Quem tem essa briguinha com o Santos aí. Mas é ridículo. É melhor ficar quieto, né? Isso é mimimim, isso aí é bobagem. É muito mimimim. O importante é o seguinte, o Lucas Lima deu grandes glórias ao Santos, sim, nesse tempo todo que esteve aí, e vai ser, eu não tenho a menor dúvida, vai ser um grande reforço do Barcelona. E ele lá vai fazer o nome dele internacionalmente. Porque é o jogador que está faltando no Barcelona. O Barcelona perdeu muito jogador de meio de campo. Nos últimos três anos. Sim. E não repouso devidamente. O Iniesta também caiu muito de produção. Esse André Gomes, esse outro menino, o Sanches, lá. Não estão... Soares, aliás. Não estão à altura. Não o Soares. Denis Soares. Não estão à altura do time. E ele precisa, mesmo porque o Iniesta está em quase decídio. Isso aí. Aí, o meio de campo, o Busquets, Iniesta pela direita, o Lucas Lima e os três do ataque. Ah, quero ver. Estou forçando para que... E sem falar um jogador que vai de graça. De graça. Ele só vai ter que pagar salário. Não vai ter que pagar nenhuma fábula. Que sorte do Barcelona, hein? Bom, mais três jogos movimentados. Mais sorte ainda do Lucas Lima.